Música Olá Nova Kids, eu sou o tio Márcio E eu sou a tia Rafaela E nós estamos muito felizes de poder ter você aqui para mais um Domingo de Momento Alegria E agora eu quero que você dê o seu melhor sorriso aí mesmo onde você está Isso mesmo, a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força Então fique de pé, vamos cantar mais essa verdade Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor Quem tem Jesus gostar de cantar, está sempre sorrindo mesmo quando alguém tropeça Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor Quem tem Jesus gostar de cantar, está sempre sorrindo mesmo quando alguém tropeça Dê um sorriso só, sorriso certo, cheio de amor Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor Quem tem Jesus gostar de cantar, está sempre sorriso mesmo quando alguém tropeça Aqui, ooooooooh Pra recolar, poste, presta, levanta e começa a cantar Quem tem Jesus gostar de cantar, está sempre sorrindo mesmo quando não há Tropeça aqui Ooooooooh Pra recolar, poste, presta, levanta e começa a cantar Basta e presta, levanta e começa a cantar Basta e presta, levanta e começa a cantar Basta e presta, levanta e começa a cantar Ouça essa música! Porque chegou a hora da declaração da criança Meninos, prestem muita atenção, pois a declaração começa com a gente Meninas, vamos fazer essa declaração bem bonita Lembrando que falamos logo após os meninos Então vamos lá, no 3, a nossa declaração de hoje 1, 2, 3 Eu sou o homem criado por Deus Eu sou a mulher criada por Deus Deus me ama, Jesus me salva Sou importante para Deus Quero alcançar meu máximo para Deus Estudo a Bíblia para saber viver Obedeço minhas autoridades E vivo em paz com os outros Amo Jesus Sua palavra Minha família O Brasil Minha igreja O Nova Kids E você Que declaração incrível Nova Kids Agora permaneça em pé Que nós vamos continuar cantando e louvando ao nosso Deus Meu 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 Deus Estou bem em Suas mãos Mais alto que o arranhação Projeto Como de um raio Maior que o universo Mas que tudo eu sonhei Mas que tudo eu sonhei Me ama e me conheci Desde sempre foi assim É pra saber É pra saber Que Ele tem um plano para mim Meu Deus Meu Deus É um Deus Grandão Meu Deus É um Deus Grandão Meu Deus É um Deus É um Deus Vocês podem sentar E vamos para a nossa brincadeira de hoje Chegou a hora da nossa brincadeira de hoje E o nome da nossa brincadeira de hoje é Versículo Embaraçado Nova Kids, a nossa brincadeira vai funcionar da seguinte forma Nós vamos colocar na sua tela um versículo E este versículo vai estar embaraçado, tá bom? São versículos que você já decorou, estava na sua meditação E se você souber o versículo que vai estar embaraçado Fale aí para a pessoa que está assistindo Nova Kids com você, tá bom? Lembrando que você vai ter um tempo muito curto para falar o versículo Então seja rápido Vamos agora ao primeiro versículo Vamos lá Nova Kids, na sua tela Vamos lá, este aí não está tão fácil, hein Nova Kids? Vamos ver se você vai acertar Se você já sabe, fale aí para quem está assistindo com você O seu pai, sua mãe, sua avó, isso Vamos lá Acabou o tempo, acabou o tempo Agora nós vamos ver se você acertou o versículo O primeiro versículo de hoje, tá bom? Vamos ver O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis Isso está em Gênesis 2, 9 Se você falou esse versículo certinho, parabéns Nova Kids E se você errou o primeiro versículo, não se preocupe Nós ainda vamos ter mais versículos hoje Vamos agora para o segundo versículo Vamos lá Nova Kids Este está fácil, hein Nova Kids Este você sabe, decorado Vamos lá Já fale aí para quem está assistindo com você Seja rápido, seja rápido Porque aqui o tempo passa rápido demais Nova Kids, vamos lá Acabou o tempo, Nova Kids Acabou o tempo Vamos ver qual é o versículo Primeira Timóteo 4, 4 Tudo que Deus criou é bom Nova Kids, este foi o nosso segundo versículo E agora vamos dar um breve intervalo Daqui a pouco voltamos com mais versículo Embaraçado Agora vocês podem ficar de pé E vamos para mais uma música O meu Deus é maior que os meus problemas Eu não temerei Com Jesus eu vou além Ainda que a fideira não floresça Não haja frutos na cadeira Eu não temerei, não Mas sei que para além das nuvens Só não deixou que virar Só porque a terra escureceu A minha mente está em Deus Eu sei que tudo isso posso em Deus É Ele quem fortalece Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Dar a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como há de amor Nas alturas do Filho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Dar a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Eu sei pra onde vou Como há de amor Nas alturas do Filho de Deus O meu Deus sabe tudo o que eu preciso Pra sentir a paz Dentro do meu coração Dentro do meu coração Ainda que a lua adormeça Que não haja frigo das estrelas Eu não temerei, não Mas sei que para além das nuvens O sol não deixou de brilhar Só porque a terra escureceu A minha mente está em Deus A minha mente está em Deus Eu sei que tudo isso posso em Deus É Ele quem fortalece Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Dar a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como há de amor Nas alturas do Filho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Dar a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como há de amor Nas alturas do Filho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Dar a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como há de amor Nas alturas do Filho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Dar a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como há de amor Nas alturas do Filho de Deus Nas alturas do Filho de Deus Nova Kids Agora você pode sentar Que vamos continuar a nossa brincadeira E voltamos com a nossa brincadeira de hoje Lembrando que a nossa brincadeira é versículo embaraçado Então sem demora já vamos ao nosso próximo versículo Nova Kids Vamos lá Esse tá fácil Nova Kids Tá fácil demais Esse eu sei que todos vão acertar Vamos lá Já vai falando aí bem rápido Não perca tempo Isso Nova Kids Vamos lá Acabou o tempo Nova Kids Acabou o tempo Vamos ver qual é o versículo Gênesis 1 Gênesis 1 Criou Deus o homem A sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher Os criou Se você falou dessa forma Parabéns Nova Kids Você tá indo muito bem Agora nós vamos ao nosso último versículo de hoje Então preste muita atenção Vamos lá Tá fácil Nova Kids Tá muito fácil essa aí Eu acho até que você já falou esse versículo Você já falou parabéns Agora nós vamos ver o versículo correto Vamos lá Nós amamos porque ele nos amou primeiro Primeiro João 4, 9 Se você falou parabéns Nova Kids Isso quer dizer que você tá memorizando seus versículos Fazendo a sua meditação Prestando atenção na história bíblica Essa foi a nossa brincadeira de hoje Versículo Embaraçado Fique atento porque você nunca sabe Quando nós vamos voltar com outro Versículo Embaraçado Sentados mesmo Vamos cantar a nossa próxima música Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo Eu sou feliz porque ele é meu amigo Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo Eu sou feliz porque ele é meu amigo Quero ficar tranquilo Se tudo aqui tremer Não vou me preocupar Se o vento avançar Jesus é meu amigo Que me dá proteção Por isso eu sou feliz e canto essa canção Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo Eu sou feliz porque ele é meu amigo Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo Eu sou feliz porque ele é meu amigo Eu quero ler histórias que falem de Jesus E conhecer assim a cada dia a mais E conversar com ele abre meu coração Por isso eu sou feliz e canto essa canção Lá, 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 lá Que momento de alegria maravilhoso Chegou o momento muito especial de falarmos com Deus Então feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e repita assim comigo Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra que nos ensina Que eu possa colocar em prática em minha vida Em nome de Jesus, amém Nova Kids, o momento de alegria termina por aqui Mas não saia daí, pois agora nós vamos ficar com a História Bíblica Olá Nova Kids, sejam bem-vindos a mais uma História Bíblica E como você já sabe, todas as nossas histórias aqui nós tiramos da Bíblia Que é 100% verdade, onde nós temos as melhores histórias do mundo E também, como você já sabe, para que você possa compreender e prestar atenção em tudo que vai acontecer aqui Nós temos três regras A primeira regra é você sentar educadamente Então aí onde você está, no seu sofá, sente de uma forma confortável Não tanto para não dormir A nossa segunda regra é você prestar atenção Preste atenção em tudo que está acontecendo aqui Coloque seu foco, seus olhos aí na tela onde você está assistindo E a nossa terceira regra é você fazer silêncio Silêncio Se você não fizer silêncio, você não vai conseguir ouvir tudo que vai ser falado aqui Essa história que eu tenho certeza que você vai gostar Então fique atento E você está pronto então? Então vamos começar Quando eu era criança Eu tinha mais ou menos a idade de alguns de vocês aí Eu tinha 7, 8 anos E minha mãe já me colocava para fazer atividade dentro de casa Eu e meus irmãos Então tinha um dia que era para lavar louça Tinha um dia que era para varrer a casa Tinha outro dia que era para lavar o banheiro Limpar o quintal E sabe o que passava na minha cabeça? Vocês nem acreditam Passava na minha cabeça assim Eu sou um escravo aqui dentro dessa casa Imagina Imagina se a minha mãe escutasse isso Claro que eu não falava isso na frente dela Se eu falasse, sabe o que ela ia falar? O que você faz aqui não paga nem o café que tu toma Olha só Eu na verdade, eu não sabia o que era ser um verdadeiro escravo Não sabia o que era viver uma escravidão Mas o povo de Israel Eles sabiam O povo de Israel sabia o que era viver numa escravidão Vocês lembram na história da semana passada Que o faraó ficou preocupado Porque o povo estava crescendo, crescendo O povo de Israel Então ele falou Vou aumentar o trabalho desse povo Então eles tinham que produzir tijolos E o faraó disse assim Então olha, não vamos mais dar as palhas Eles vão ter que ir atrás da palha Mas eles vão ter que construir a mesma quantidade de tijolos E ele então colocou o povo numa cruel escravidão Mas Deus Ele não esqueceu do seu povo Deus então Ele chamou Moisés A Bíblia fala lá em Êxodo 6,6 Deus chamou Moisés e fez uma promessa pra ele Ele disse Moisés, eu vou libertar o povo judeu O meu povo da escravidão no Egito Eu vou libertar o meu povo com a minha mão poderosa Com o meu braço forte E olha Quando Deus faz uma promessa Tenha certeza Ele cumpre E Deus então começou a cumprir a sua promessa Deus separou Moisés e seu irmão Você lembra o nome dele? O nome do irmão de Moisés? Isso, Arão Deus então chamou Moisés e Arão E começou a mandar pragas Você lembra o nome das pragas? Bora ver se você lembra Vamos lá Primeira Sangue Depois Rãs Depois Piolhos Depois Moscas Morte dos rebanhos Feridas Granizo Gafanhotos E Trevas Quantas pragas? Nove pragas Então Deus Depois de mandar essas nove pragas Deus então chamou Moisés Quando ele chamou Moisés Ele disse assim Moisés Eu vou mandar mais uma praga Sobre o faraó e sobre o Egito Mais uma praga E dessa vez o faraó vai ficar tão perturbado Tão perturbado Que ele vai mandar vocês embora Ele vai expulsar vocês Do Egito E Deus então Falou pra Moisés O que ele tinha que falar com o faraó E Moisés então Foi até o palácio do faraó Moisés foi até o palácio Do faraó Olha aqui o faraó Um cara de mal Moisés então foi E ele foi também Com O seu irmão Arão Ele foi com o seu irmão Arão E quando ele chegou Lá no palácio Ele foi falar O que Deus tinha falado E eu quero ler pra você Aqui na Bíblia Pra que nenhuma palavra É Fique sem Sem falar Então olha só A Bíblia fala lá em Êxodo 11,4 A Bíblia diz assim Moisés Foi ao faraó E disse assim Assim diz o Senhor Por volta de meia noite Que horas? Meia noite Passarei por todo o Egito Todos os primogênitos do Egito morrerão Você lembra? O que é o primogênito? Lembra? O primogênito é o filho mais velho Da família Se tiver só um filho É aquele filho mesmo Então cada família Tem um filho mais velho E ele ainda diz assim Olha Desde o filho Todos morrerão Desde o filho mais velho Do faraó O herdeiro do trono Até o filho mais velho Da escrava Que trabalha no moinho E também Todas as primeiras Crias do gado E olha só Ainda completa Haverá grande pranto Em todo o Egito Como nunca houve antes E nunca Jamais haverá Seria um dia Terrível Seria um dia Terrível Pro Egito E pro faraó O faraó O faraó Não imaginava O que que ia acontecer E olha O faraó já tinha visto Nove pragas E Deus Cumpriu O que ele tinha falado Ele ia cumprir Essa praga Com certeza Ele ia cumprir E essa praga Envolvia O filho Do faraó Mas a Bíblia diz Que o coração Do faraó Ficou endurecido Isso fazia parte Do plano de Deus Porque Deus Queria mostrar O seu poder E Deus também Queria mostrar Que ele era O único Deus verdadeiro Você lembra Que o Egito Era um país Era um país Politeísta Você aprendeu Essa palavra Politeísta Quer dizer Que eles tinham Vários Deuses Então o Egito Era um país Politeísta E Deus Queria mostrar Que Deus É o único Deus verdadeiro Mostrar Tanto Para o Egito Para os egípcios Quanto Para o próprio Povo de Israel E o faraó Você lembra Também na semana Passada Que o faraó Ele se achava Um Deus Ele se achava O próprio Deus Filho do Deus Há Que era o Deus Sol E o filho do faraó Ele seria O próximo faraó Então com essa praga A décima praga Deus ia afrontar O próprio faraó E todos os outros Deuses Do Egito E Deus então Começou a agir E Deus queria que isso fosse Um dia muito especial Para os judeus Um dia assim Inesquecível Que eles nunca mais esquecessem Que essa décima praga Fosse algo especial Que seria A primeira Páscoa E eu quero falar um pouco Para vocês Sobre Essa primeira Páscoa O que foi a Páscoa? Vamos falar um pouco aqui Alguns de vocês Quando falam em Páscoa Pensa Em ovos de Páscoa Coelhos Não, isso não tem nada a ver Com a Páscoa Isso é coisa que inventaram Mas a Páscoa A palavra Páscoa Quer dizer Passagem Passagem Da escravidão Para a liberdade Toda vez que você Escutar essa palavra Páscoa A palavra original Quer dizer Passagem Da escravidão Para a liberdade Também A Páscoa A Páscoa Era um memorial Memorial O que é memorial? Algo que fica marcado Para que o povo De Israel Nunca mais Esquecesse Daquele dia Então Deus Ele instituiu Ele criou uma festa A festa da Páscoa Que os judeus Tinham que comemorar Todo ano Eram sete dias de festa Imagina Sete dias de festa Imagina o seu aniversário Comemorando sete dias É muita festa Eles comemoravam Comiam pães Sem fermento Era um dia marcante Quando o filho Perguntasse para o pai Papai O que é a Páscoa? Aí o pai ia falar Meu filho Foi o dia que Deus Libertou o nosso povo Da escravidão do Egito Então era um dia marcado O memorial é algo Para lembrar Por exemplo Aqui olha Essa minha aliança Essa aqui é uma aliança Essa aliança É um memorial para mim Porque quando eu olho Para a aliança Eu lembro que eu sou casado E que eu fiz uma promessa Para a minha esposa No dia do casamento Isso é um memorial É para lembrar Então a Páscoa Era um desses Memoriais E Deus queria tanto Que fosse lembrado Que ele também Na Páscoa Aquele dia da Páscoa Foi o primeiro mês do ano Deus instituiu o primeiro mês do ano Para os judeus O mês que a Bíblia chamou De Abib Mês de Abib Depois eles mudaram de nome Esse mês mudou de nome Para Nissan Que é mais ou menos No mês de março E abril Do nosso mês Então o nosso calendário O nosso ano Começa em janeiro Para os judeus O deles começa No mês de Abib Ou no mês De Nissan Porque Deus queria Que fosse algo Marcante Que eles nunca esquecessem Desse dia Também Na Páscoa Deus Tinha um plano E ele Colocou algumas instruções Que o povo Tinha que seguir Então preste atenção Qual era essa instrução Olha só O chefe da família Ele tinha que Separar um animal Podia ser um cordeiro Ou um cabrito E esse animal Ele tinha que ser macho E sem defeito E então o chefe da família Ao pôr do sol Ele ia pegar Esse animal Esse cordeiro Ele ia então Sacrificar Ia pegar o seu sangue Ia derramar Numa bacia Ia pegar uma planta Chamada isopo Isopo é uma planta Que ela absorve água Parece uma esponja Então ele ia Pegar essa planta Passar Na bacia No sangue do cordeiro Mergulhar no sangue Do cordeiro E ele tinha então Que passar Nas laterais Da porta Da sua casa O chefe da família E na parte superior Na viga superior Das portas Então ele ia marcar Sua casa Com sangue do cordeiro Essa era a instrução De Deus E Deus ainda falou mais Olha Você vai pegar esse cordeiro E você vai assar Ele inteiro Vai comer Vai assar E vai comer ele inteiro Com ervas amargas Com pão sem fermento E Deus ainda disse assim Olha Você tem que estar pronto Pronto para sair Pronto para sair É o cinto no lugar Sandália nos pés E o cajado na mão Isso era uma prova Para os judeus É uma prova de fé De que eles confiavam Que Deus ia cumprir Com a sua promessa De libertar o povo Como ele tinha falado Para Moisés Que aquela seria A última praga Depois dessa praga O faraó ia Expulsá-los Do Egito Então Deus Deus deu todas Essas instruções E a casa Que tivesse Marcada Com o sangue Do cordeiro Não seria atingida Pela praga Da morte Deus então Tinha um plano Para o seu povo De libertar O seu povo Da escravidão E da morte Aquele que fizesse Como Deus tinha falado Não morreria Aquele que não Fizesse Morreria O primogênito Daquela casa Deus ele tem um plano Para minha vida E para sua vida Ele tem um plano Para nos libertar Da escravidão Do pecado E da morte Da morte eterna Deus tem um plano Porque todos nós Já nascemos No pecado E separados Afastados de Deus E Deus então Ele tem um plano E esse plano Envolve Jesus O cordeiro De Deus É a única Forma de salvação Repita comigo Jesus O cordeiro De Deus É a única Forma de salvação Só existia Uma forma De salvação O sacrifício Do cordeiro E a páscoa Toda a páscoa Ela aponta Para Jesus Toda a páscoa Aponta Para o sacrifício Do cordeiro E na verdade Não só a páscoa Mas toda a bíblia Toda a bíblia Aponta para Jesus Se você pegar O velho testamento Todo o velho testamento O velho testamento O resumo O tema do velho testamento É assim Jesus O cordeiro de Deus Virá Se você pegar O novo testamento O tema é o seguinte Jesus O cordeiro de Deus Já veio E voltará Toda a bíblia Aponta para Jesus E Deus colocou Várias Várias histórias Na bíblia Que apontam Para você Não ter dúvida Que Jesus É o filho de Deus É o cordeiro Que Deus planejou Para nos livrar Da escravidão Do pecado E da morte E assim como a páscoa A páscoa É mais um desses eventos E eu quero mostrar Para você Para você ter certeza Que Jesus É o cordeiro de Deus Primeiro Olha só Na primeira páscoa Tinha que ter um cordeiro Lembra que eu falei Tinha que ser morto Tinha que ter um cordeiro Macho E sem defeito A bíblia diz Que Jesus Veio como homem E a bíblia diz Lá em Primeira Pedro 2.22 Que Jesus Não cometeu Pecado algum Nem o engano Foi encontrado Na sua boca Então Jesus É o cordeiro Perfeito O cordeiro Sem defeito E tinha que ser Alguém sem defeito Porque Eu não poderia Você não poderia Resolver Esse problema Nem seu pai Nem sua mãe Sabe por que? A bíblia diz que Todos pecaram Todos E afastados Estão da glória de Deus O plano de Deus É que fosse alguém Perfeito E só Jesus Foi esse cordeiro Perfeito Também Na primeira Páscoa Era necessário Sacrificar O cordeiro E Jesus Foi o cordeiro Sacrificado Na cruz Por mim E por você Era necessário Derramar O sangue Do cordeiro Era necessário O sangue inocente Ser derramado A bíblia diz lá Em Hebreus 9.22 Sem derramamento De sangue Não há perdão Era necessário Fazer a parte Do plano de Deus Da instrução De Deus Que o cordeiro Fosse sacrificado Cordeiro inocente Jesus Foi Esse cordeiro Também Na primeira Páscoa Nenhum osso Do cordeiro Tinha que ser quebrado Lembra que eles tinham Que assar o cordeiro Inteiro Então Jesus Também não teve Nenhum osso quebrado Você lembra Quando Jesus Estava lá na cruz Ele estava na cruz E tinha dois ladrões Um de um lado Um do outro Aí o guarda Chegou lá E quebrou As pernas Do primeiro ladrão E ele Morreu Aí foi do outro lado Quebrou as pernas Do outro Quando ele foi Quebrar as pernas De Jesus Ele olhou E não fez isso O que ele fez Pegou a lança Colocou na lateral De Jesus Mas isso fazia Parte do plano De Deus Para cumprir A profecia Que nem o osso De Jesus Seria quebrado Nem o osso Seria quebrado Deus fez isso Para você Ter mais uma Prova Ter mais certeza De que Jesus É o cordeiro De Deus Também Na primeira páscoa O sangue Do cordeiro Livrava da morte Aquela família Que passasse O sangue Do cordeiro Nas portas Da sua casa Livraria Aquela casa Da morte Jesus O sangue De Jesus O cordeiro De Deus Nos livra Da morte Eterna O que é a morte Eterna? É separação Para sempre De Deus Viver num lugar Para sempre De Deus Separado de Deus A Bíblia fala Lá em 2 Tessalonicenses 1,9 Que aqueles que rejeitaram A Deus Eles terão a pena Da destruição Eterna Da morte Eterna Que é ir para um lugar Que não tem Deus Não tem Deus Não tem nada Da majestade Do seu poder Ou seja Não tem nada Da criação Sabe tudo bonito Que Deus criou Não vai ter Nada do caráter De Deus É um lugar Terrível Eu garanto Que você não quer Ir para esse lugar É um lugar Terrível Também A primeira Páscoa Era a libertação Da escravidão Era algo marcante Que eles iam ser libertados Da escravidão Do Egito Jesus Também nos liberta Da nossa escravidão Do pecado A Bíblia fala Em Gálatas 5,1 Que foi para a liberdade Que Cristo Nos libertou Você vai decorar Esse versículo aí Nessa semana também E o nosso último aqui Comparação Que aponta Que a Páscoa Aponta para Jesus Na Páscoa O Cordeiro Era a única forma De salvação Sangue do Cordeiro Jesus É a nossa única forma De salvação Você vai decorar Um versículo Na sua meditação também Que é Atos 4,12 Diz assim Não há salvação Em nenhum outro Debaixo do céu Não há nenhum outro nome Dado aos homens Pelo qual sejamos salvos Somente Jesus A salvação Somente através De Jesus Cristo Todos nós já nascemos Separados de Deus Por causa do pecado E como eu falei Deus tem um plano Para que a gente Não ficasse para sempre Separado dele E esse plano Tinha que acontecer Da forma Como Deus Falou Porque é Deus Quem dita as regras Não é da forma Que eu quero Às vezes A gente acha Que por fazer coisas boas Vai levar a gente Para o céu Isso é muito legal Mas não é isso Que vai levar Você para o céu Às vezes Ser top kids É muito legal Ser top kids Claro que é Mas não é isso Que vai levar você Que vai libertar Tirar você Da morte eterna Para a vida eterna Não Obedecer seus pais Deus quer que você Faça isso Isso é muito bom Mas não é isso Que vai levar você Para a vida eterna Não é isso Que vai Só existe uma forma Na verdade A Bíblia diz assim Que o salário do pecado É a morte Mas o dom gratuito De Deus É a vida eterna É um presente O presente de Deus É a vida eterna Jesus já fez tudo O cordeiro Perfeito Já derramou seu sangue Por mim E por você Você precisa Receber esse presente Como você faz isso? Você tem que fazer uma decisão De entregar sua vida Para Jesus Na verdade São dois passos Dessa decisão Que eu quero mostrar Aqui para você Primeiro Você precisa Reconhecer Jesus Como seu salvador Quando você fala assim Jesus Eu reconheço Que o Senhor É o meu salvador Você está dizendo Eu sou pecador E eu preciso De um salvador Eu sou pecador E eu reconheço Que Jesus Que tu és O meu O sacrifício Perfeito Que morreu na cruz No meu lugar E ressuscitou Esse é o primeiro passo Você reconhecer Jesus Como salvador Só precisa de um salvador Quem é pecador E todos nós Já nascemos em pecado A segunda parte Da sua decisão É reconhecer Jesus Como seu Senhor Quando você diz Jesus Eu quero que tu sejas O meu Senhor Você está dizendo Jesus Eu quero que tu seja O meu rei O dono Que manda Na minha vida A minha vida está aqui Em tuas mãos Essa é a melhor decisão Da sua vida Eu fiz essa decisão Eu tinha 21 anos Eu garanto pra você Foi a melhor decisão Que eu já fiz Você pode dizer Ah, 21 anos Então quando eu crescer Eu tomo essa decisão Você não sabe O que pode acontecer Na sua vida Daqui a um dia Daqui a um mês Daqui a um ano A Bíblia diz Quando você ouvir A voz de Deus Não endureça o coração Assim como o faraó Endureceu Deus não quer que você endureça Deus quer que você Tome essa decisão O mais rápido Possível Essa então É a melhor decisão Da sua vida E quando você Toma essa decisão A morte eterna Não pode mais Atingir você A Bíblia fala Lá em Romanos 8 1 Você vai decorar Também esse versículo Essa semana Que já não há Condenação Para os que estão Em Cristo Jesus Não há condenação A morte eterna Não pode mais Atingir você O povo de Israel Então O povo de Deus Fez exatamente Como Deus tinha falado Ao pôr do sol Eles então Sacrificaram o animal Pegaram o seu sangue Colocaram Em uma bacia Fizeram como Deus tinha falado Pegaram aquela planta Lembra chamada Isopo Molharam no sangue Mergulharam no sangue Do cordeiro Então Passaram Nas laterais Nas laterais Das portas E também passaram Na parte Superior Isso era uma prova De fé Do povo Comprovando De que Deus Ia cumprir Com o que ele tinha falado E Deus Cumpriu Quando foi Meia noite Meia noite O anjo da morte Passou então Pela terra de Gose Onde estava o povo de Israel E viu então O sangue do cordeiro Nas portas E ele então Não entrou naquela casa Então ele foi para o Egito Quando chegou no Egito O anjo da morte então Não viu nenhuma casa Com o sangue do cordeiro Então ele invadiu as casas E como Deus tinha falado Todos os primogênitos do Egito Nenhum sequer Nem o filho da escrava Nem do prisioneiro E também O filho Do faraó Quando trouxeram O filho do faraó O filho do faraó Estava morto O herdeiro do trono O faraó olhou Meu filho Meu filho está morto O faraó não acreditava No que tinha acontecido E Deus então Com aquela praga Deus afrontou O faraó E todos os outros Deuses do Egito Novaquíde Hoje você não precisa Mais matar um animal Para se livrar Da morte eterna Jesus O cordeiro de Deus É a única forma De salvação Um dia O anjo da morte Vai passar na sua vida Vai passar na minha vida Todo mundo Vai passar O anjo da morte Vai passar na sua vida Quando ele passar Na sua vida Ele vai encontrar O sangue de Jesus No seu coração Vai encontrar O sangue de Jesus Na sua vida Será? Essa É uma decisão Muito importante Que você precisa tomar Você diz Tio então Como eu faço Para tomar essa decisão Como eu falei É uma decisão De você entregar A sua vida para Jesus Ser o Senhor E o seu Salvador Você pode orar assim Olha Jesus Eu sei Eu sei Que o Senhor Morreu naquela cruz No meu lugar Eu sei Que eu sou pecador Por isso Eu preciso de ti Como meu Salvador E eu quero Que tu sejas O meu Senhor O dono Da minha vida Você pode fazer Essa decisão Em qualquer lugar Aí na sua casa No seu quarto Quando você estiver Na rua Você pode tomar Essa decisão Em qualquer lugar E Deus Ele vai ouvir Sua oração Porque ele não Rejeita essa oração E a Bíblia diz Que o Espírito Santo Vem morar em você E ele vai ajudar você Nessa caminhada E essa É a melhor Decisão Da sua vida Isso eu garanto Para você Eu espero que você Tome essa decisão O mais breve possível Só assim Você vai poder Experimentar Tudo que Deus Tem para você E o principal Você vai sair Da morte eterna Para a vida eterna E viver uma vida Para sempre Com o Senhor Jesus Deus abençoe você Até a próxima história Tchau Tchau